E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje é o dia de contar a história de um dos caras mais queridos na rochadeira O criador da rochadeira, Dan Ventura Mas antes de ir ao vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês que não sejam inscritos no meu canal Que se inscrevessem e ativassem as notificações Porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo relacionado a uma rocha e a rochadeira E me seguir lá no meu Instagram, Emerson Weasley Pois lá você fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado e fica por dentro de todos os lançamentos Então deixe de mais e nem menos, roda a vinheta e vamos nessa super história Tamo junto rapaziada É impossível falar da rochadeira sem falar do cantor que criou Hoje é o dia de contar a história do pai da rochadeira Com vocês, a história de Dan Ventura Dan Ventura Pra quem não conhece o seu nome verdadeiro é Anderson Ventura Nasceu no dia 9 de outubro de 1980 na cidade de Candeias, Bahia Filho de Antônio Pereira e de Lúcia Ventura Desde cedo Dan foi pegando amor pela música Pois o seu pai era músico e tocava em basinho E muito diferente de ser vocalista Dan começa sua carreira na música sendo baixista de uma banda de axé Onde segundo ele, ele saia escondido para ensaiar Com medo de seus amigos fazer resenha dele E Dan começou a fazer seus primeiros shows de graça Até que aos 18 anos de idade, ele entra em uma banda de pagode E ganhou seu primeiro cachê Que na época era equivalente a 50 reais E ao ver Xande do Harmonia e Vete Sangalo cantar Ele imaginava um dia ser um grande vocalista de sucesso E aos 19 anos de idade, ele deixa o contrabaixo E passa a ser vocalista da banda E no ano 2000, ele deixa de morar em Candeias E passa a morar na cidade de Madre de Deus Onde ele canta em várias bandas locais Até que no ano de 2002, ele recebe um convite do diretor da rádio de Madre de Deus Para tocar em uma banda de Seresta Que na época era a banda Novo Tom E como seu pai tinha um estúdio E Dan fazia programação para teclado Foi quando seu pai pediu para ele fazer um ritmo para um cigano que iria gravar um CD E esse cigano era nada mais nada menos que Tairone Cigano Mas como o ritmo saiu tão bom Ele acaba modificando um pouco Introduzindo axé e pagode E grava seu primeiro CD com o Novo Tom Toma um tapinha na bandinha Toma um tapinha na bandinha Toma um tapinha na bandinha Toma uma guitarra maluca E tem swing de arrepiar Mas quando eu tô afim de arrochar Eu mando essa guitarra chorar Chora guitarra, quero arrochar E a partir daí, ele começa a compor música animada pro Arrocha Já que ele gostava muito do pagode E na época só existia Arrocha Romântica E como a banda Novo Tom estava começando E ainda não tinha estrutura pra colocar dançarina Ele começa a colografar suas músicas com um toque de pagodão No ritmo que ele tinha inventado E a partir daí, o Novo Tom estoura em todo o Brasil E em 2004, no auge do Arrocha Surgiu um evento chamado Reino do Arrocha No Parque de Exposição em Salvador Onde reunia mais de 100 mil pessoas Com todas as bandas de Arrocha do momento Foi aí que a banda Novo Tom Tocou pela primeira vez A swingueira junto com Arrocha E a partir daí, surgiu um gênero Chamado Arrochadeira Uma mistura de swingueira com Arrocha Arrocha Preste atenção Vamos sair do chão, sovador Cantando nesse refrão Descute essa guitarra Chora, chora, guitarra Que eu quero arrochar Assim Arrocha, aperta Aperta aí, arrocha Arrocha, aperta Aperta aí, arrocha Arrocha, aperta Aperta aí, arrocha Pega o seu roupinho E passe junto ao meu Olha que beleza Salvador já aprendeu Ela aprendeu E a banda Novo Tom Diante de todo o sucesso O empresário da banda Queria que Dan cantasse sertanejo Foi aí que ele teve Mais uma brilhante ideia Introduziu a percussão No Arrocha E a partir daí, surgiu a banda Um toque novo Dan Ventura Alô, moçada Agora todo mundo na fuleira Já se Não leve isso como ofensa É só o que eu penso de você Cachorra Cachorra Vem comigo Rapaz Dinheiro Beijo na boca Osadia Dan Ventura Um toque novo Galera, preste atenção Eles vieram acompanhando A família no toque novo Então vou chamar Pra fazer uma participação Com a gente Daniel Ventura E Dan Ventura Do Novo Tom Alô, Itavuna Um toque novo Ave Maria Quando eu não tô viajando Com o Novo Tom Eu sempre acompanho Essa rapaziada E é bastante legal Seu alface O Dimitri doido Vai vender o seu alface Se você tirar sua onda Eu te peculo o tomate Te peculo o tomate Te peculo o tomate Oh, oh, não Oh, 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 oh E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E passa a ser empresário e dirigir a banda um toque novo. E logo depois, Dan criou a banda um tom a mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E em 2012, ele monta outro projeto, chamado Esse é o bonde. Mas, com problemas judiciais com o dono do bonde do maluco, ele acaba modificando E a partir daí surge Dan Ventura e os meninos E ele lança dois CD e um DVD E no último CD, Dan chega ao auge novamente Eu encaixo a primeira e você vai bem de ré Mas eu te encaixo a primeira e você vai bem de ré Quando eu fui calçar a meia, a meia dava furada Eu não vou comer das velhas, só vou comer das novas Não vou comer das velhas Não vou comer das velhas, só vou comer das novas Toma, toma, então toma Em cima, embaixo, do lado Toma, toma, toma Então toma Em cima, embaixo, do lado E logo depois ele entra em carreira solo Onde fica Dan Ventura Quando a guitarra toca A menina fica louca O bumbum mete sozinho E chega a dar água na boca Hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão Te leva novinha pra escutar esse batidão Eu me amarro no teu jeito O rapaz era que tá falando aqui é o da Ventura Eu vim aqui dar um comunicado importantíssimo pra vocês Devido a grande mobilização que vocês iam fazendo na internet Pedindo que a gente gravasse algo relacionado ao bonde do maluco E eu liguei pros meninos, a gente sentou em contato Eu perguntei se eles queriam gravar e disseram que não Não, não queria gravar Ele falou, não, eu não quero gravar Nós vamos voltar com a banda Eu falei, como assim voltar? Eles falaram, vamos voltar com uma formação original do bonde do maluco Eu falei, nossa Então pra vocês tá aqui Daniel, Adriano, Daquim, BX e Dan Ventura De volta com o bonde do maluco Em nome de todos os fãs Eu gostaria de agradecer a Dan Ventura Por ele ter criado esse gênero tão maravilhoso pra gente Também gostaria de agradecer a outras bandas que com certeza faz parte dessa história E que cada dia mais vem levando o nosso gênero pra todo o Brasil Gostaria de agradecer a banda Quarto de Empregada A banda Latitude 10 A banda Trio da Ruana Fusca Virado Cian do Quarto A banda Som do Povo A banda Kit Lusão A banda Luxúria Neto LX A banda Polentinha do Arrocha Neto Gaspazinho Taís Reis Vingadora Rei da Cacimbinha Coiote Luxúria Entre outras bandas Enfim Gostaria de agradecer a todas as bandas de Arrochadeira Que vem levando o nosso gênero pra todo o Brasil Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau